Música Estamos de volta e agora é hora do nosso quadro infantil Crescer Bem. Música E hoje o Viva Bem recebe Cláudio Copelo que é diretor da Associação Náutica de Itajaí e vai explicar pra gente como funciona o projeto Navegando pela Cidadania. Tudo bem Cláudio, boa tarde. Boa tarde Paloma, obrigado por estar aqui no seu programa, poder falar um pouco sobre esse nosso projeto Navegando pela Cidadania que atende as crianças da Rede Municipal de Ensino. Que bacana, é um projeto que já existe há muito tempo, né? Desde 2002. Exato, nosso projeto já tem mais de 10 anos, né? E durante esse tempo todo a gente já atendeu mais de 6 mil crianças que já passaram pela associação por esse projeto, onde eles brincam, se divertem, aprendem, né? Enfim, faz com que a criança tenha uma ligação maior com a natureza, com o mar, né? Porque Itajaí é uma cidade litorânea, né? Seu sustento vem do mar, né? E aí possibilita às crianças ter esse contato mais íntimo com o mar. E é um projeto que até visa um resgate também da cultura da cidade, né? Que há um tempo atrás andava meio esquecido, essa cultura de velejar, de aproveitar a nossa Bahia ali. É no Saco da Fazenda que acontece, né? O projeto. Exato, é no Saco da Fazenda, né? Isso é... O Brasil inteiro, embora tenha 9 mil quilômetros de litoral, as cidades normalmente se viram de costas para o litoral, né? Itajaí não era diferente, mas... Através de fatos como esse do nosso projeto, né? Dá para se ver que Itajaí está despertando novamente e virando-se para o mar novamente, para o litoral, né? Desenvolvendo todo o seu potencial turístico e tudo mais, né? Então, com certeza, as crianças aproveitam aquele espaço, né? Que é a Bahia, né? Uma bela Bahia. E se faz, então, esse resgate da cultura náutica, né? Que estava um pouco esquecido. E esse é um dos objetivos também da associação, resgatar essa cultura náutica. Até porque os nossos dois clubes de futebol que nós temos hoje são clubes náuticos, né? Clube náutico Almirante Barroso, clube náutico Marcílio Dias, que ao longo da história perderam esse foco. Então, a ANE, através do projeto Navegando pela Cidadania, busca resgatar essa cultura náutica e que é a cultura da nossa cidade. Exatamente. E como que funciona o projeto? São escolas da rede municipal, como a gente já falou, que são atendidas. É uma parceria entre a associação e a Secretaria do Estado e do Município de Educação e Prefeitura? Sim, é um projeto em parceria com a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação é a nossa parceira há longo tempo, né? A Prefeitura apoia esse projeto, né? E através deste convênio, eles nos passam recursos para a nossa ONG, a ONG administra isso, de forma a atender 18 escolas da rede municipal de ensino, né? Cada escola com 18 crianças, totalizando aí 288 crianças que são atendidas semanalmente. E aí, como que funcionam as aulas? Cada escola vai uma vez na associação ter essa escola ou tem uma frequência que ela participa? Esses alunos, eles são selecionados pela escola e eles passam o ano inteiro dentro do projeto. Eles passam uma vez por semana na associação, de forma que cada escola tem o seu horário já definido no início do ano. Então, na segunda-feira passam duas escolas de manhã, duas escolas à tarde e assim por diante, né? Então, cada escola já tem o seu horário. A Secretaria de Educação fornece o transporte, então o transporte vai na escola, pega as crianças, traz para a ANE, elas fazem uma hora e meia de remo ou vela, né? Dentro dessa parte que eles acreditam estar só remando e velejando, os nossos instrutores já estão orientados para também desenvolver a questão ambiental, né? E para reforçar aquilo que ele está estudando na escola. Então, é um horário de contraturno, então se a criança estuda à tarde, ele vem para a ANE de manhã. Se a criança estuda de manhã, ele vem para a ANE à tarde. E durante aquela aula ali, então, a gente reforça o que ele está aprendendo na escola. Então, uma aula de ciência, se ele está aprendendo sobre fauna, nós temos lá um catálogo das espécies que tem no saco da fazenda. Então, isso é ensinado para eles de forma lúdica, né? Que ele está brincando e aprendendo ao mesmo tempo. Ele vai para dentro da baleeira, né? Ou da bateira, que são as marcações que a gente trabalha no projeto. E ali, então, ele pode fazer a observação dessas espécies no saco da fazenda, assim como da fauna, né? Durante a baleeira, que são oito remadores, a gente desenvolve a questão de coordenação motora, espírito de equipe, função de cada um. Uma hora ele está no comando, outra hora ele está numa função mais simples, né? Então, mostrar que depende para que o êxito aconteça, depende da união de todos. Então, são vários aspectos que a gente explora durante o projeto, que faz com que a criança aumente o seu nível de cidadania, né? Passa, então, a despertar um pouco para a questão de valores, né? Também, e se torne um cidadão melhor. Entendi. E o projeto pretende atender crianças que não são da escola municipal, ser um projeto aberto? Porque eu já ouvi muitas crianças passando na frente da Anne, falando, ah, eu queria velejar, eu queria aprender. Isso é uma ideia ou não realmente o projeto vai ficar restrito às escolas municipais? Não, isso é uma ideia, né? Nós queremos abrir para todas as crianças, né? Até porque existe uma frase, né? Que o fundador, o Vilmar Brás, que foi o fundador do projeto, o velejador, sempre fala e realmente é, né? A Anne é um mar de oportunidades. Exatamente. Então, ali a gente tem capacidade de desenvolver muitos projetos e não tem como ser excludentes, né? Então, não pode atender só um tipo de criança, né? Então, nós temos que abrir para todas as escolas. Então, a ideia é avançarmos nesse sentido, abrirmos para as escolas estaduais, para as escolas particulares, né? Fazer com que esse projeto, que é magnífico, né? Exatamente. Eu sou suspeito para falar, mas eu navego a costa do Brasil inteiro e nunca... e vim para Itajaí justamente por ter visto aqui esse projeto, né? Um projeto que é o contrassenso do que se vê no Brasil inteiro. No Brasil inteiro você vê grandes elefantes brancos com muitos funcionários e o trabalho pouco. E quando eu... a primeira vez que eu estive em Itajaí, eu me deparei com uma situação de pouca estrutura, né? Poucos instrutores e 300 crianças na água, né? Então, isso mexeu muito comigo, né? Fez com que eu mudasse para Itajaí. E é um projeto que hoje serve de exemplo o Brasil inteiro. Exato. Semana passada nós tivemos um casal de Paraty aqui nos visitando para copiar a nossa fórmula de fazer o projeto. Ano passado eu apresentei esse projeto na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. A convite do Torben Grael, do projeto Grael, que também é um projeto igual ao nosso. E é um projeto que hoje é modelo no Brasil inteiro. Então, nós temos que expandir esse projeto aqui em Itajaí e continuar sendo exemplo para outros municípios. Exatamente. E até tem uma história bacana do projeto que alguns instrutores foram alunos do projeto, né? Isso mostra que acaba desenvolvendo nas crianças um dom, um talento e, de repente, criando novos profissionais na área, né? É, eu diria que esse talento do itajaiense com o mar, ele já é natural, ele já é intrínseco. Por sermos uma cidade litorânea, né? Por trabalharmos, termos a maior frota pesqueira, estarmos interligados ao mundo através do porto. Então, Itajaí tem uma ligação com o mar muito grande. Já é natural do cidadão de Itajaí. E aí, isso demonstra, como você falou, que os próprios alunos nossos, às vezes a gente pergunta, conversando com os alunos, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser igual ao professor João. Então, porque ele vê no próprio instrutor que está ali, né? Uma pessoa, uma possibilidade de profissão e uma pessoa que ele admira. Então, consegue-se fazer com que, se desenvolver essa mentalidade marítima e tirar talentos que hoje estão aqui e que podem ser desenvolvidos. E até hoje, em média, quantas crianças foram atendidas pelo projeto? O projeto Navegando pela Cidadania, ele já atendeu mais de 6 mil crianças. Nossa, é um número bem grande. Então, é um número bem elevado. Tanto é que a gente, normalmente a gente conversa com o pessoal, não, eu já remei lá, eu já fiz. Então, 12 anos, a gente trabalha com as crianças na faixa etária de 13 a 16 anos, mais 12 anos estão com 25. Então, seguidamente, a gente chega um rapaz lá, uma moça e tal, começa a conversar, não, eu já remei aqui e volta para visitar. E o sucesso do projeto também vem desde que atendeu tantas crianças e nunca houve nenhum acidente, né? Eu acho que isso é um dado importantíssimo. É um projeto que é feito com tanto cuidado e com um número tão reduzido de funcionários, como você comentou, atendendo tantas crianças e mesmo assim é possível fazer o projeto sem ter nenhum acidente, só beneficiando todas essas crianças, né? É, o zelo, a segurança para nós está em primeiro plano, né? Porque nós trabalhamos com crianças e com vidas, né? Então, isso pode ver que todos que embarcam, é obrigatório o colete, né? Os instrutores são orientados a estar sempre com muita atenção nisso, né? E graças a Deus estamos com 12 anos, não tivemos nenhum tipo de acidente, né? E isso é realmente, para nós, bastante satisfatório. E agora com a regata que está chegando a Itajaí, tem alguma proposta nova, alguma ideia nova da ANE ou ainda é surpresa? A ANE já está desenvolvendo, né? Desde o ano passado, que passou a Volvo Ocean Race por aqui, é uma equipe de vela de rendimento, né? Também com crianças, são crianças porque a vela, na bateira, como a gente utiliza a embarcação da Foz, típica da Foz do Rio Itajaí, é uma vela social, né? Ela ensina simplesmente. O início da vela de rendimento, ela se dá através do Optimist, uma embarcação para crianças até 15 anos. E ano passado, a Volvo trouxe para cá, então, uma clínica de Optimist, chamou-se Volvo Ocean Race Academy, onde a ANE executou esse projeto junto com a Volvo. E dali, então, se tirou talentos, né? Como a gente já conversava a respeito de talentos. E hoje nós estamos com essa equipe que iniciou em abril do ano passado, disputando regatas ao longo do Brasil, né? E para a nossa surpresa, em menos de um ano, praticamente, que a gente está com essa equipe, nós estamos obtendo resultados muito significativos. Nós tivemos um terceiro lugar na classe Laser, sub-17 feminino, né? Pela primeira competição, é um resultado excelente. Nós tivemos agora a participação dessas crianças no Sul Brasileiro de Optimist, na classe estreante, porque eles estão começando. Para nossa surpresa, tiramos primeiro, segundo, sexto e décimo lugar na classificação geral. Primeiro no masculino, primeiro no feminino, disputando em Porto Alegre, que é uma região, quem conhece vela, diferente de navegar, com ventos muito fortes. E com crianças de clubes de lá, que são clubes grandes, clubes que investem pesado na vela, né? Disputando com eles, com as nossas crianças, que o investimento é pouco ainda, né? Nessa questão da equipe de rendimento, e tendo esse excelente resultado, né? Nós estamos agora, em novembro, indo com eles para a Argentina, para Buenos Aires, também para a disputa de uma regata lá. E no estadual, que nós estamos disputando aqui em Santa Catarina, também. A gente está no estreante com primeiro e segundo lugar no geral, primeiro masculino e feminino, e no veterano, que a gente já passou um, porque ele estava bem adiantado para o veterano, ele está na segunda colocação. Então, isso mostra que nós temos potencial na vela, né? Assim como a gente está resgatando o remo agora também, e que isso precisa ser incentivado para nessas regatas, como Volvo, Jacques Veibre, né? A gente possa, um dia, ter um velejador itajaiense fazendo parte de uma tripulação dessa. Com certeza. Potencial a gente tem, as pessoas precisam acreditar. Exatamente. Muito obrigada, Cláudio. Parabéns pelo trabalho. E que realmente o projeto possa crescer e atender mais crianças, porque é um futuro promissor que a gente vê junto com a Associação Náutica de Itajaí. Parabéns. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso projeto. E fica o convite aqui para o dia que quiser conhecer o nosso projeto ao vivo. Com certeza. Com certeza iremos lá e vamos preparar uma matéria para o pessoal conhecer mais de pertinho. Muito obrigada. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouquinho voltamos para experimentar a torta alemã da Miriam Conze. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho